Austin Powers, esse item aqui, pelocinha do Alphia, sensacional esse item E aí rapaziada, pessoal, começando mais um vídeo Esse item aqui, pelocinha do Alphia, sensacional esse item Muito maneiro, deve ter uns 25 centímetros ou 30 centímetros talvez Sensacional, e é isso aí galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal A gente tem também um grupo de colecionadores, quem tiver interesse, é só chamar no Instagram E é isso aí galera, é nóis Pessoal, dá uma olhada nessa banca aqui, em frente ao campo, olha a quantidade de item Só coisa boa, vou tentar chegar aqui nas pelocinhas, vamos começar pelas pelocinhas aqui Tem um perna longa ali, sensacional aquele perna longa Olha o pateta aqui, tem um desse, o grandão Esse aqui é o pequeno Ó, Hot Wheels, quem curte Bastante Hot Wheels Tudo arrumadinho Tem coleção ali do Sonic, McDonald's ali também do Guardiões da Galáxia, tem vários Batman também Vamos ver o que a gente acha mais interessante Olha esse item aqui, bem diferenciado Austin Powers Troca a mãozinha Esse aqui tá pedindo 300 Mas tem outros personagens aqui também Muito maneiro E tem ele, o vilão, né O gatinho e o Minimin Minimin é da hora, mano Muito maneiro Aqui na banquinha do JB Só item diferenciado É nóis JB tá montando ainda E eu já tô aqui na área Olha esse DK, que louco Muito maneiro Tem mais ali, ó Tá colocando ali um leadzinho Aqui, ó Tem as Actions aqui, ó Os PAW One Piece Resident Evil aqui, ó O Zumbi Ó, Gremlins também, ó Olha que maneiro Esse Gremlins Muito legal, ó Mais Mario ali, ó Tem uns Batman Olha os Amibus Os Amibus a estilo Infinity Só que o da Nintendo Bem caro esses daqui são Na média de 250 200, 300 Mas é bem É bem feitinho, ó Tem os do Zeldin ali, ó Também tá maneiro Olha esse daqui, mano Não tinha visto ainda Esse daqui deve ter mais ou menos Uns 11 centímetros Tem alguma coisa solta ali dentro Ah, é o item surpresa, ó O acessório surpresa Ai, que louco também, ó Esse aqui é o Jack Scaldington Só tem o... De metal Eman da Netflix, ó E tem mais coisa aqui, ó Vamos passar pro outro lado Ó, tem esse T-1000 aqui também, ó Tá muito legal também, ó Esse tá 350 Tem umas figuras aqui, ó Tem umas figuras aqui, sem a caixa, ó Pinguim 70 Tem um Coringa ali, ó De Volta para o Futuro também Tá maneiro, ó Tem os He-Man aqui, os novos, ó Do Netflix E tem os... Os da cartelinha assim, ó Muito maneiro, ó Resident Evil ali também, ó O Quiz Olha o Quiz aqui, ó O Quiz tá maneiro, ó É isso aí Vai aí, galera MM na moto, ó Só que tá sem a perninha, ó Sensacional isso aqui, ó E tem o do avião, ó Só que o do avião também tá sem o de cima aqui, ó Vai um sentadinho assim Eu acho que é o vermelho Coisa de ferro, ó Muito maneiro Olha, tem brutos Popeye Tá bem raladinho esse aqui, ó Olha esse aqui, ó Rapaz, tá pedindo 70 Na coleção da Topical Achei meio salgado esse Mas é difícil achar essa peça também E ó o... Wood Não sei se tá funcionando Olha, tá bem raladinho também aqui, ó Rapaz, tá pedindo 180 Tá bem sujo Muito maneiro Tartaruguinha Power Ranger original, ó Olha esse carrão de polícia Que maneiro Muito maneiro, ó A adesiva que tá solta É isso aí Olha aí, ó Os bonequinhos do Street, ó Esse é piratinho Rapaz, tá pedindo 70 também, ó E o M&M também tem aqui Olha o Guilherme Brabo Esse é de vinil Ah, anjo Anjo brinquedos, ó Capico Muito maneiro também esses bonecos É isso aí Os caras tão testando ali já um Um Play 2 ali, ó Acho que não funcionou não É isso aí Aí, pessoal Nigga Monstro aqui, ó Muito maneiro esse Nigga Tá com detalhezinho no nariz, ó Mas é sensacional Essa é uma coleção que eu queria manter aqui Porque é um tamanho legal, ó E vem nas basezinhas, ó Tem o Wick também, ó Wick Grimes, ó Olha que louco Você está aparecendo aí Porque o brilho Do acrílico Muito louco Ela tem a arma ali, ó Cinto Tá com a arma na mão É isso aí Aí, ó Silent Hill, ó Pirâmide Olha que louco Esse aqui também É 280 Muito maneiro essa figura Eu tenho ele em resina E tem outra aqui, ó Do Resident Evil Esse é pesado, hein Olha os detalhes Esse é da Neca Esse tá 500 Muito louco Esse amajur Sensacional aqui, né Olha o trabalho dos caras Essa espuminha aqui, ó Tudo eles que fazem, ó Tudo artesanal aí, ó Tem umas luminárias também Essas daqui Dá pra, tipo assim Se eu furar a parede Eu consigo Fica Funciona também Normal Só você puxar Puxa o fio, né Aí, ó Que maneiro, ó A lamparina do Harry Potter Tem mais aqui, ó Todos esses acendem Aqui tem os do Mario, ó E olha esse Mario aqui, ó E esse Mario, tá quanto? 600 reais Hum, meu Deus É pesado Não vou nem pegar Não vai cair Vou mostrar aqui mesmo, ó Deve ter uns 50 centímetros Isso aí, ó Muito maneiro É muito pesado Deve ter mais de um quilo ali Fácil Marreta do Thor Aqui tem algumas resina, ó Que eles trazem também, ó Suporte pra controle, ó Stick também, ó De resina Ah não, esse é vinil Esse é estilo vinil Muito maneiro, ó Canequinha do One Piece também, ó E é isso aí Olha esse Olha esse Fred aqui Olha o Tranquenas Games Muito maneiro, ó Acho que é da NECA Esse tá quanto esse, o... 40, desse jeito que caiu Tá sem a mãozinha, ó É originalzinho, ó É, né É NECA, né É NECA Pra quem restaura, né Tá maneiro Isso aí Enquanto isso, na sala de justiça E aí, rapaziada Pessoal Hoje eu vou mostrar pra vocês, ó Nossa banquinha Começando com essa tampa, ó É uma tampa de copo E tem topzera Original, ó Vai o canudinho aqui Aí, ó Coloca no copo Só não tem o copo Mas é isso aí, ó Nossa banquinha hoje, ó Tem canequinha Star Wars, ó Tem Lanard aqui, ó Chapmei Tem bastante coisa aqui, ó Tartaruga Ninja Aí, ó MM tem bastante também, ó Coleção do... Da... Do McDonald's, ó Tem a parte de vinil aqui, ó Só a coleçãozinha de vinil, ó Mário Mário sempre tem T, né, galera, ó E é isso aí, ó DVD, pelúcia Só coisa boa, galera Pessoal, eu vou pedir pra vocês Se inscreverem no nosso canais parceiros Eu vou deixar o link aí na descrição A gente tem também um grupo De colecionadores Quem tiver interesse É só chamar no Instagram Então é isso, galera Beijo, abraço e... Tchau Tchau Tchau